Agora a galera toda ficou curiosa Hum, acho que já sei Eu vou contar esse segredo para a Flórida Olha, conta que é minha Grande ideia, Bita! Pessoal, eu vou fazer uma charada para vocês Vamos ver se vocês adivinham que música que o Bita me falou Qual é a música mais cantada no mundo Para dar bom dia para os pequenos e para as pequenas? Quase em Dias Vamos passear pela Bita e Dias Eu quero a brincadeira, manda junto! Lá na casa em Dias É glória Fechada de noite Vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de entrar Bom dia Bom dia O sol já nasceu a Natal de Dias Acorda onde tem minha barriga Já copou e escondou na galinha Já copou e escondou na galinha Já copou e escondou na galinha Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir só você Lá na casa em Dias Vem pra cá Que o sol raiou E agora é hora de entrar Bom dia 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 Bom dia